Olá meus amores, bem-vindo ao canal e hoje com a receita simples e fácil tapioca invertida, agora só faço tapioca assim a melhor que fiz até hoje, com queijo e batata doce vem aprender todo o passo a passo dessa delícia então meus amores, para fazer essa delícia amassei aqui uma batata americana uma batata média igual a essa aqui agora eu vou pegar a frigideira para terminar essa delícia de receita se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para não perder nada que eu faço por aqui não esquecer também de ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão, tá bom? deixa o like também que ajuda bastante na divulgação do canal conto com vocês já peguei aqui a frigideira e já liguei o fogo em fogo médio agora eu vou colocar o queijo mussarela a gosto pode usar o queijo da sua preferência vou colocar aqui na frigideira um pouco de queijo mussarela a quantidade eu coloco assim, a gosto faz assim tentar espalhar aqui bem e deixar esse queijo derreter para a gente fazer própria aqui uma camadinha para fechar com os outros recheios, tá bom? ó faz assim e vai arrumando aqui, ó na beiradinha da panela vai arrumando com a ajuda de uma colher até ficar uma camadinha boa para a gente colocar os outros ingredientes e depois a gente vai fechar tá? vamos aguardar aqui um pouquinho olha isso que delícia humm pronto, já derreteu bastante agora a gente vai colocar a batata que a gente amassou primeiro, ó coloca assim, ó a batata amassada humm muito boa essa receita só de um lado, ó eu acho que não vai dar para colocar toda a batata não coloca a metade ó pronto assim tá bom de batata só restou aqui um pouquinho mas acho que dá para colocar tudo, né? vamos tentar aqui colocar todo o restante, ó da batata ó arrumar assim com a ajuda da colher, ó amassar aqui um pouquinho em cima ó faz assim e vamos colocar aqui duas colheres de sopa de tapioca ó aqui tem duas colheres de sopa da tapioca vamos jogar aqui por cima da batata olha isso, meus amores que delícia muito bom para fazer para o café da manhã ou para o lanche da tarde fica uma delícia coloquei toda a tapioca vou aumentar aqui o fogo um pouquinho ó esperar um pouquinho aqui e depois a gente vai tentar fechar essa delícia tá bom? olha só, meus amores tentei fechar aqui agora eu vou colocar mais um pouquinho de queijo aqui, ó para ficar bem certinho ó coloca o queijo vamos esperar e depois a gente vira para assar desse lado também tá bom? vamos esperar um pouquinho pronto, meus amores agora eu vou virar e vamos esperar assar do outro lado ok? me acompanha aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Lembrando também que vou deixar mais dois vídeos de tapioca que já fiz aqui no canal Romeu e Julieta e a outra foi tapioca na sanduicheira que não precisa virar Vale super a pena conferir e compartilhar Olha isso meus amores, já prontinha, fica bem soltinha Agora vou colocar aqui no prato, só cortar essa delícia e servir Deixa eu desligar aqui o fogo, vou mostrar como é que fica dentro É muito boa essa receita e muito fácil, pode fazer para o seu café da manhã ou lanche da tarde Ó, deixa eu cortar aqui, está bastante quente e eu estou segurando o celular Deixa eu afastar aqui, ok? Pronto, já cortei, agora vou pegar aqui com a pinça para mostrar a vocês, porque está bastante quente Olha só meus amores como fica por dentro, fica uma delícia, recomendo Faça aí na casa de vocês e deixe aqui nos comentários como ficou a receita de vocês É muito boa mesmo, vale a pena conferir, todo o passo a passo e compartilhar Já esfriou um pouquinho, agora eu vou provar Fica uma delícia meus amores, viram só meus amores, que delícia O queijo fica bem crocante por fora e ela fica macia por dentro Recomendo Mega beijo Muito obrigada por assistir Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau